O que é o Brasil? Está aqui o Daniel, que hoje veio nos visitar, chegou aqui ontem com a Gênesis, a Gênesis é a sobrinha nossa lá no Rio de Janeiro, são pessoas honradas, pessoas de bem, o Daniel é uma pessoa sensata para parar em casa, já rimos, já brincamos, hoje eu quase derrubei da leão da bicicleta na rua, e ele deu um sorriso, depois que eu me empurrei na bicicleta, aqui está a Gabriela e a Luísa, são duas meninas que sem elas eu não saberia hoje o que fazer da minha vida, elas são a alegria da minha vida hoje no dia a dia, está aqui a Ana, inclusive para mim são três amas, Ana Cristina, Ana Gabriela e Luísa, nem a empresa que é casada e mora lá no Rio de Janeiro, para mim é uma homens, eu quero dizer para você hoje que eu trouxe isso tudo para você, nós vamos falar sobre família, eu já sei mais ou menos a hora aqui que o público termina, e Deus vai fazer com que a gente consiga entender o que Ele trouxe, aquilo que Deus trouxe para nós, mas eu também entendo, mas eu também entendo uma coisa para dizer para você, quando Deus me traz, quando Deus me leva para algum lugar, para falar, sempre tem algo que vai acontecer, eu não sei o que é, não sei como, mas como Deus sabe do seu coração, sabe do que você está precisando essa noite, e é algo muito especial, é algo que para você parece impossível, mas eu tenho certeza, se você crer, se você acreditar que Deus hoje vai fazer aquilo que você tem esperado durante anos, talvez em relação a alguma área da sua vida, uma área específica, ou talvez até você como pessoa de Deus, como crente, não importa o estado que você está, não estou aqui medindo o estado espiritual, não sei se você está lá embaixo ou está lá em cima, porque um dia a gente está lá embaixo, e um pouco a gente está lá em cima, nós somos carne, nós somos seres humanos, mas o Espírito de Deus é um só, e Ele vai fazer, se você crer, Ele vai fazer, vocês ouvirem. Dentro de uma relação a dois amados, cada um vem com a sua história, cada um vem com o seu drama, cada um vem com seus dilemas, com seus sucessos e os seus fracassos, cada um vem com a sua marca, só que nós, por segurança, e isso é um fator psicológico, por segurança, nós disfarçamos todos os nossos defeitos, escondemos todos eles, e só mostramos um lado mãozinho com o outro, o lado mãozinho cai quando a gente casa, não se luta, enquanto você for namorado ou namorada, você só está vendo, o filho é, quando você casar, o osso vai crescer, e aí, quando você casar, vai dar início a todos os processos, de alegria, de tristeza, de futuro, derrotas momentâneas e vitórias, só que diferentes, junto com a outra pessoa, uma coisa é você viver, derrotas, fracassos, sucessos, tristeza, e alegria, só assim, outra coisa é você viver, todas essas coisas, junto com a outra pessoa do lado, é diferente, e isso começa a se dar quando as pessoas acham que a culpa é sempre tuor, a culpa não tem nós, isso já começou a ganhar não, quem te deu o direito de comer esse fruto aí? Ah, mas foi o leque que deu, aí deu já pra ela, mas foi mesmo? E você, não quer comer não? Não, não fui eu só que comi, a vermente que tu comprou aqui, não deu a comer, ninguém achou nada, o caráter do ser humano começou a se deteriorar lá, quando ninguém assume nada, e olha, isso está acontecendo um pouco de depressuridade, ninguém assume nada, mas passou o casamento, não foi ela, aí ela vai lá na casa dos amigos e fala, não, aí quando já não dá mais pra colocar a culpa, nem ruim nem morto, não, aqui eu vou falar os filhos, é assim que acontece, pessoas mal resolvidas, pessoas, de nada está bom pra ela, às vezes, a mulher faz lá uma carne, aí não ficou muito legal, ela ficava com pressa, porque tinha que colocar a criança na escola, aí não deu pra fritar, você já entendeu, o que está sendo, aquela pedra, que está sendo tosta, para evitar, vivências, milagres, você está percebendo, você está percebendo, que o ódio mora, pode morar, desculpe, o ódio pode morar dentro de você, você está percebendo, que a mágoa, pode ser um pecido, para que vocês cresçam, para que vocês, consperem, você está percebendo, que é importante, abandonar isso, que é importante, olhar para o seu marido, olhar para a sua mulher, independente, do que aconteceu, no passado, independente, das coisas, que vieram dentro da sua casa, ou que falaram da sua família, você estabeleceu, um novo pacto com ele, estabeleceu, um novo pacto com ela, e recuperaram, seus filhos, recuperaram o seu casamento, recuperaram a sua vida, para criar, e não há nada, que possa atrapalhar isso, porque se tiver, alguma coisa, atrapalhando isso, pode ter certeza, é você mesmo, que está criando, é a sua própria gente, que está dando, uma desculpa, para você não fazer, o que é para ser feito, não coloque a culpa, no outro, olha onde está, a sua culpa, quando você, se desfizer das ruas, ele vai se desfazer, das deles, porque ninguém, convence ninguém, que não, me falando com ele, a pessoa, se convence, quando você, muda, eu não posso, convencê-lo disso, eu não posso, convencê-lo, de que ele precisa, de Deus, se ele, pode olhar para mim, e dizer assim, aquele que era ali, tem a proteção de Deus, na vida dele, o Espírito de Deus, quer tomar você, essa noite, ele quer começar, a fazer diferente, ele quer começar, a mudar, ele quer começar, a fazer, ele quer mudar, a sua cabeça, ele quer mudar, a sua mente, ele quer tornar você, um homem mais calmo, ele quer tornar você, uma mulher mais sábia, ele quer fazer, que você tenha mais amor, pelos seus filhos, mas isso, ele tem que fazer, dentro de você, eu quero dizer, para você, essa noite, se você quer, se você quer, mudança, se você sabe, e tem, eu preciso disso, porque se eu continuar, do jeito que eu estou, eu vou perder minha família, se eu continuar, do jeito que eu estou, eu vou fracassar, se eu continuar, do jeito que eu estou, eu não sei, aonde a minha vida, vai parar, então você vai fazer isso, você vai ficar de pé, eu vou orar para você, mas só você que crê, só você que está precisando de fato, é só você que está precisando de fato, é você que entende isso, ótimo, entenda isso, você vai dizer para Deus agora, eu vou orar, e você vai reunir comigo, e você vai te trazer agora, Senhor, eu não estou aqui por mim, eu estou aqui, pelo teu Espírito, eu estou aqui, porque eu percebo, que algo precisa ser feito, na minha vida, Algo precisa ser feito, dentro dos meus filhos, na relação dos meus filhos, e eu não sei como fazer, eu não sei, eu nunca aprendi dos meus pais, eles não me ensinaram, mas tem algo dizendo aqui dentro de mim, que eu preciso disso, então faz agora, ó Espírito de Deus, vá sobre eles agora, vá sobre eles agora, e ministra sobre eles, sabedoria e inteligência, e ministra sobre eles, 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 Abertura